Um buraco negro entrou no meu monstro O nosso objetivo é fazer uma casa segura Antes que ele destrua tudo Ah não, Eduarda A gente só tem uma casa de terra Ai, Marcelo, socorro O que será da gente agora? Calma, Eduarda Sorte que a gente tem os tumble guys A cada partida que a gente jogar dos tumble guys A gente upa a nossa casa Ou seja, a primeira casa que é de terra A segunda de madeira E a última é de bedrock Eu quero essa aqui, eu quero essa aqui Eduarda, só tem um problema, Eduarda Tem um buraco negro ali E ele vai destruir todo o nosso mundo Tá puxando até as vacas, tadinha Marcelo, vamos logo jogar a partida de tumble guys Pra gente upar a nossa casa Vamos, Eduarda Beleza, galera A gente tá no novo mapa de tumble guys Do novo evento E Eduarda, olha o tamanho desse mapa Marcelo, tem vários burritos gigantes Tem, inclusive eu já me escondi Tem que nada me pegará, graças a Deus Tem a estratégia É o burritão É o burritão Para de cantar, Eduarda Tô ficando nervoso Ai, desculpa Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? É batata frita? É batata frita, Marcelo Marcelo, você gosta de batata frita? Eduarda, eu amo batata frita Mas eu prefiro ganhar no estampogado É verdade Tá bom, vamos passar aqui pelo milho Opa, tem um negócio aqui rodando Isso é milho? O que é que é isso? Ai, ok, tô vivo, perfeito Galera, vamos Caraca, Marcelo Que fase doida Já burlei Já meti uma burla, tá? Eita, como burla Eduarda, não sei se tu percebeu Mas nesse mapa Todas as comidas são gigantes Inclusive o pão Já sei assim na vida real também Meu, só pensa em comer aí, Eduarda Inclusive, já até botei o óculos do like Que isso quer dizer Quando eu coloco esse óculos Você é obrigado a deixar o like no vídeo Né, Eduarda? Aham Calma aí que eu tô desviando aqui Da estorrada pegando fogo E vou passar, hein Ó, tem mais um burrito aqui Meu Deus do céu Nossa senhora Nossa Ai, 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 se esconde Perfeito, tô vivo Que fase doida Uiu, cheguei Já até mandei a menina ali Eduarda, vamos de novo Porque agora só oito pessoas vão ganhar nesse mapa Marcelo, pelo amor de Deus Aquele buraco negro tá aqui assim Você tem que ganhar isso aí Pelo amor de Deus Eduarda, fica tranquilo Ai, burrito gigante Ok, não tô preparado pra isso ainda Eduarda, agora eu vou pelo lado diferente Eu já fui pelo meio Agora eu vou por aqui Meu Deus, meu Deus do céu Eita, 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 eita Ok, não é que deu certo, filho Pera, aqui eu pulo Oi Gente, que legal É um burrito gigante, Eduarda Então, Marcelo, não tem como pular Ah, não, não, vou voltar Vou voltar que eu quero ir pelo meio Não tem como pular, né Não tem como definitivamente, Eduarda Tá, aqui eu tenho que prestar atenção Ou pular Não, não, Marcelo, boa Isso, isso, isso Se concentra, se controla Se controla, menino Calma, Eduarda, eu tô nervoso Eu ia por baixo, mas não deu Vamos, vamos, vamos Então você vai perder Ah, caraca, tinha que ser essa bola na minha cara Pra quem não sabe, esse aqui é o novo mapa de Stumbleguys, tá E se você quiser jogar comigo É só escanear esse QR Code com seu próprio celular Tá bom, Eduarda, vamos embora Marcelo, boa Você já passou dessa Agora é essa daí que é mais complicada Eita Batindo burrito, filho Ah, eu perdi Não E o buraco negro não para de crescer Ah, Marcelo, pelo menos agora a gente tem uma casa de madeira Eduarda, uma casa de madeira não é tão bom, né Porque qualquer vento que passar aqui já vai levar a nossa casa E o problema é que a gente não tem vento E sim O buraco negro Fica tranquilo, Eduarda Além da casa de madeira A gente pode fazer uma casa de pedra Eu acho que é mais seguro É mais seguro Vamos lá pra partida de Stumbleguys Tá bom, Eduarda Estamos aqui de novo no burrito, hein Calma, Marcelo Quer esse burrito, eu vou comer ele inteiro Que isso, Eduarda Calma aí, eu tenho que jogar primeiro antes aqui o mapa Eduarda, eu gostei desse lado aqui Eu gostei desse lado Talvez não tenha gostado tanto, né Meu Deus do céu Eu vou pelo queijo, tô nem aí, filho Marcelo, o queijo não deu muito certo outra vez, não Eduarda, ele nunca deu certo, mas... Eu vou pelo pão que é mais fácil Pra mim, essa aqui é a parte mais difícil Tem ketchup, tem mostarda, tem tudo quanto é que lugar É a parte mais difícil, tu já passou, mentiroso Calma, pra mim, garota Já toma Já dei no GAMB ali O que ficou ali? Picado Vamos lá, Eduarda Agora só oito vão vencer, Eduarda E tem que ser eu Vou pela batata fita que quer mais rápido Calma aí Boa, pulou, pulou Veio pelo lado, pulou de novo Meu Deus, a batata fita tá muito perto Calma, menino Vai com calma que dá certo Que calma, o que, garoto? Eu tô nervoso Eu também tô Nervoso não é a melhor opção de fazer as coisas, não, gente Cai Olha por onde eu vou De novo pelo burrito, ó Eu sou doido Talvez não, vamos pelo meio Caraca, tá muito quente esse pão, meu Deus do céu Tá tudo pegando fogo aqui, Jesus Ué, Marcelo, ele tá tostando, né? Pra ele ficar douradinho Faz sentido, Eduarda Faz sentido Ai, Marcelo, corre Senão você vai perder Calma, mulher Eu tô tentando Que isso, gente? Deixa eu me classificar Marcelo, corre, cai Marcelo, corre Não Nossa, eu mintei Eu mintei Eu mintei Eu mintei Qualificado Vamos lá, Eduarda Quem ganhar, ganha É oficial agora Eu vou por aqui Eu não vou Ó, eu vou por aqui Porque eu acho que por aqui é mais rápido Parabéns, Marcelo Eu acho que você não vai ganhar, Renato Calma, Eduarda O jogo só acaba quando termina Eduarda, graças a Deus ele não terminou Caraca, que tempo tem pra merecer isso O ketchup desceu Ah, não Eu perdi Marcelo, olha só a nossa casa de pedra Com certeza a gente tá mais seguro aqui Eduarda, tem até dois andares, ó, Fih Aqui tem livro e cama É importante, cama pra dormir Ah, não A cama é minha Você dorme no tapete Mas, Eduarda, só tem um único problema O buraco negro cada vez chega mais de perto E olha o tamanho que ele tá Eduarda, vamos agora fazer a casa de ferro Vambora, vambora Vamos lá, Eduarda Eduarda, eu adoro esse mapa do rolo de tinta Ah, esse é bom de passar, Marcelo Você vai ganhar dele, eu tenho certeza Eu também tenho, Eduarda Eu nunca perdi nesse mapa Já burlei aqui Boa Caraca, Marcelo Essa burla eu não conhecia, não Eduarda, você é leiga Eu sou ótimo Fica tranquila, garota Marcelo, calma Calma Nossa, eu me dei Nossa senhora Eu me dei Eu me dei Vamos lá, Eduarda Próximo mapa Nossa, esse é difícil da gangorra Calma, Eduarda Isso aqui tem que pensar Não é só pular, não Ufa, passou, passou, passou Boa, ó, já até botei o óculos do like Você já sabe o que tem que fazer Deixar o like Vai, vai, pula, pula, pula Porque vai mudar Vai mudar Não, Marcelo Meu Deus Meu Deus Hoje eu tô uma máquina de imitagem Não é possível Vamos lá, galera Faz peso aqui pra todo mundo Ander pra lá Vem, vem, vem Boa, 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 boa Marcelo, entra logo, pelo amor de Deus Não, não, não Não, caramba, véi Ai, meu coração Eu consegui ficar de fora Eduarda, olha qual é a última Block Dash Ai, meu Deus Esse aqui eu sou profissional Não é não, Marcelo É por isso que eu tô preocupada Cuidado, Marcelo Cuidado, respira Marcelo, tenta atrapalhar Não, o pessoal tá me empurrando Ai, para de empurrar Tá, pula eles também, ué Calma, não é assim que funciona Tem que ser solidariedade, Eduarda Olha, Marcelo, até agora tá indo tudo bem Ai, esse cara tá me bandando Ai, meu Deus Bandei eles Eita, tu bandou dois ao mesmo tempo Ah, quase que eu atrapalhei eles Nossa, isso é o que eles fizeram Marcelo, cuidado Cuidado Não Não, como que eu perdi isso, cara Marcelo, você perdeu o furo Marcelo, olha a nossa casa Caraca Ô, estamos ricos, hein Essa casa é de ferro Oi Não tem nada aqui dentro Como é que a gente vai ficar aqui? Eduarda, tu quer uma casa decorada Ou quer ficar protegida? Quer ficar protegida Marcelo, olha pra trás Por que, Eduarda? Nossa Meu Deus do céu, Eduarda Ai, ai, ai Tá me puxando, tá me puxando Eduarda, vamos pra casa de diamante, por favor Urgente Vamos, vamos, vamos Tá bom, Eduarda Vamos pra próxima partida Pra gente conseguir nossa casa É só a gente ganhar isso aqui Ai, meu Deus do céu, novamente Calma, 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 calma Beleza, todo mundo levou burrito na casa Já me escondi Opa, levei, mas tô vivo Nossa, levou também Mas calma, Marcelo Vai pela batata frita, Marcelo Tu acha melhor? Tu acha melhor? É, da outra vez não deu muito certo Você ir por ali Na verdade, da outra vez não deu nada certo Não é parado pra pensar Quase, Marcelo Vai, 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 vai Talvez aqui seria a parte mais difícil Eu tenho que esperar Eu tô com muita pressa Não pode ter pressa É, Marcelo, você tá muito apressadinho Vamos com calma Calma, garota Nossa, quanto ketchup Pra que essa quantidade de ketchup, gente? Ué, você mesmo gosta de muito ketchup Gosto mesmo, é verdade Olha a lente chegada, Eduarda A lente chegada Ganhei, mapa bonito Caraca, Marcelo Que casona de rico Eduarda, a gente pode ser tudo Mas pobre a gente não é Olha o tamanho da nossa casa de rico Só não tem como entrar, né Porque não tem botão na porta É, foi fácil Foi melhor Vamos embora Mas, Eduarda O buraco negro não para de crescer, Eduarda Olha isso, ele tá puxando a gente Ah, não Você não vai comer a minha casa de diamante Não sabe o que eu adoro? Eduarda, ele já tá comendo A gente precisa fazer uma casa melhor Eduarda, pra gente conseguir a nossa última casa de bedrock Vamos reclamar aqui, ó A nossa recompensa Cadê, cadê? Me dá aí a recompensa E vamos abrir a loja aqui, ó Eu quero a minha recompensa Calma aí, Eduarda Vamos abrir aqui a loja E vamos escolher alguma roleta pra gente rodar Só que pra gente conseguir a bedrock no Minecraft A gente precisa ganhar uma skin lendária Vamos lá, Eduarda Primeira roleta Cinco vezes Vamos ver se cai uma lendária Se cair a gente consegue a bedrock Eu tenho fé Quase Meu coração Quase a gente pega Especial Mas não é lendária ainda Lendária Finalmente Marcelo, vem Entra na casa de bedrock O chão tá se desfazendo Meu Deus Tá bom, Eduarda Eu tô indo Vai, vai, vai Tapa, 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 tapa Meu Deus Olha o tamanho disso Meu Deus do céu Tô com medo Tá puxando muito, Eduarda Eu não tô conseguindo andar direito Ele tá puxando a bedrock, Marcelo Tá nada De onde você tá vendo isso? Tá tranquilo Eduarda, eu acho que tem a bedrock sumindo Você tá vendo isso? Eu tô vendo isso, Marcelo Mas, ó, tamo vivo ainda O problema é que não pode Ai, não, não, calma aí Eduarda, eu acho que vai dar errado Por que que vai dar errado, menino? Tudo A nossa casa tá se desfazendo Ai, Marcelo Eu não quero morrer Eduarda, ainda estamos vivos Eu tava vivo Agora eu já não tô mais Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like Baixe agora mesmo o StumbleGuys Para jogar comigo e com a Duda No PC ou no celular É só escanear o QR Code que está na tela